Fala galera, estamos indo a Sobral para uma festa mais do que especial que são os 15 anos da Rafinha Então confiram aí a bagunça que a gente vai fazer em Sobral Chama o menino! Música Rapaz, tem que respeitar um swing, viu? Esse aí roubou a cena, a galera esqueceu até nas aranhas que estavam dançando Música Música Música